Fala galera, Matheus aqui para mais um vídeo, dessa vez o unboxing da minha nova placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 Super EX, modelo da Galaxy Vou começar aqui de pegar o estilete, trazer mais perto Aqui então, GeForce GTX 1650 Super EX, é o modelo One Creek OC, ou seja, com um clique você faz o overcropping É uma placa que tem 4GB de memória GDDR6, Gerarx 12, é da arquitetura Turing Tem o selo de certificação Teclab, ali acima Lateral aqui, só o logo da Galaxy, GeForce GTX Na parte da trás, algumas informações Vamos abrir aqui então, deixa eu pegar aqui o estilete Com muito cuidado, deixa eu ver aqui o melhor local Beleza, cuidado para não cortar o dedo Agora sim, deixa eu ver se eu abri do lado certo, acredito que sim Vamos retirar aqui Legal, deixa eu ver aqui É assim, finalmente Aqui temos essa proteção aqui em cima Temos esse manual da Galaxy Acho que é um manual, um folheto E aqui agora sim, a placa de vídeo Ela está em um saco anti-estático Ela é até bem pequena e bem leve Deixa eu retirar isso aqui E agora com muito cuidado Vamos retirar a placa Realmente é bem pequena Já pelo tamanho da minha mão No geral, ela é um modelo Dual Fan Aqui na parte da frente, uma entrada DisplayPort Uma HDMI e uma DVI Aqui na parte de trás, dá para ver que essa placa não tem um backlight Ela tem um conector de seis pinos Que fica nessa parte aqui De maneira que o cabo não fique tão exposto Então ele fica bem discreto ali Então é isso aí Essa é a placa Ela não é tão grande Uma boa placa aí para Full HD Excelente custo-benefício Fiquei com algumas imagens aí Forte abraço E até a próxima Fui 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 A CIDADE NO BRASIL